Ah, 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 ah Você quer ser isso agressivo Ou deixa sua burda ardendo Caralho Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi Você quer ser só agressivo, o neite é só vulto ardendo Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi